Boa tarde, papi! E aí, puxando cobra para os pés? É melhor que puxar para o cu, filha da puta! Ô, gente! Por que isso? Onde foi que já se viu isso? O que isso foi? Presente? Até aqui, que é para o seu, papi, ó! Presente, que é para o seu? Oi! Olha! Gente, papi! Tá para o quê? Ô, gente! Safada! Oxe! Para que é isso? Agora tem esse cara de raparinha! Vai te lascar, filha da puta! Ô, gente! Mas por que isso? Por que é isso, né? Chega para cá! Chega para cá, que eu te atorar! A cara do bicho é a cara do... Rapaz, eu nunca pensei que tu ia se passar para o negócio dele, bicho! Ô, gente! Como assim? Boiola do Paraguai! Paraguai? Ah, que... Nossa! Fiz da até!